Tem que ir lá fora? Tem que ir lá fora? Não! Não! Tem que ir lá fora? Tá louco! Tu não faz essa barra bem? É uma lei de xã, tá bom? É o seu filho de novo? É o seu filho de novo... Vem o Retro, vem o Retro! Vem o Retro! Vem cá! É o filho de novo? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá chamando Ele é uma câmera de ação Cara, eu só quero o teu contato Tu mora em Borbú, eu tô precisando falar contigo Tá bom, vai lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Opa, opa Tá bom Tá bom Tá bom, tá bom Isso é um tanto, né? Isso é um tanto